Olha essa história agora, o seu Valdecir é zelador de prédio, foi abordado por bandidos quando chegava no trabalho. Ele não quis entregar a bicicleta, os bandidos querem a bicicleta, ele não entrega. É o único meio de transporte dele. Um criminoso olhou para o outro e falou assim, vamos cortar a mão dele? O seu Valdecir não acreditou, mas os bandidos foram lá e cortaram a mão do seu Valdecir. Mas sabe o que aconteceu? Três cirurgiões se reuniram e fizeram o que nem o Valdecir acreditava. Ele está com a mão de volta. Vamos ver a reportagem, vamos lá. Depois do susto, a expressão de seu Valdecir é de alívio e gratidão. O zelador de 53 anos lembra com detalhes quando teve a mão decepada por dois assaltantes que tentaram levar a bicicleta dele quando ele chegava para trabalhar. Aí vinha dois caras armados, um de faca e outro de facão. Não quero fazer nada de mal com você, você me entrega a bicicleta, ele disse, eu vou entregar não. Ele disse, você entrega, eu corto a sua mão. Chorra fulano, vamos tirar a mão dele. Fui tirar com essa daqui, com o facão, aí o facão pegou na moeca e voou. Ainda segundo o seu Valdecir, ele não imaginava que a mão pudesse ser reimplantada. Não tentava não, porque eu joguei fora, eu pensava que não valia mais não, não pegava, não colava mais não, implantava mais não. O primeiro desafio dos médicos era salvar a vida dele. Ele chegou já com choque hipovolêmico, que é quando você perde bastante sangue e a pressão dentro dos vasos começa a cair. A cirurgia durou seis horas. Primeiro foi feito o reimplante dos ossos. Depois, das duas artérias que irrigam a mão. As três veias vieram depois. Por último, os tendões e os nervos foram recuperados. Para os três cirurgiões que realizaram o procedimento, o reimplante foi um sucesso. Ele evoluiu muito bem, porque mesmo a cirurgia sem sucesso, o pós-operatório imediato é crítico. Se tudo der certo, seu Valdecir vai para casa em uma semana. E daqui a um mês, começa a fisioterapia para recuperar os movimentos da mão. Que maldade dos bandidos, né? Um trabalhador está numa bicicleta e se hesita um pouquinho para entregar a bicicleta. O cara fala, corta a mão. Aí o outro falou, tá bom. Graças a Deus, médicos competentes, a tecnologia, a medicina ajudou ele a reimplantar a mão. Mas é uma crueldade sem tamanho, né, Lombardo? Agora precisa identificar quem fez isso, porque realmente esse tipo de gente não pode ficar em liberdade em hipótese alguma. Isso não tem... Não é gente, viu, Gotino? Não é gente. Isso não é gente. Não é gente. Pelo amor de Deus, que maldade. Não é gente.